Música Olá, olá e eu salto a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador com Jesus Cristo aquele que vive e reina pelo século dos séculos no vídeo de hoje queremos falar sobre mais um tema interessante que é a primeira e a segunda ressurreição para que a gente possa ter uma noção do que seja essa questão da primeira e a segunda ressurreição eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de João capítulo 5 do versículo 28 ao 29 não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo está certo? está bem claro aí? esses dois versos que acabamos de ler para quem ama tratar das questões da Bíblia levando em consideração a exegese vai com certeza se admirar o que podemos entender do texto aqui em questão que acabamos de ler então vejam, João capítulo 5 do versículo 28 ao 29 obviamente é um dos textos mais apreciáveis da tradição religiosa que apresenta essa futura ressurreição, a ressurreição do corpo físico na medida em que fala de um tempo em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão aqueles que fizeram o bem e aqueles que fizeram o mal ressurreição da vida e aqueles que fizeram o mal ressurreição do juízo condenação eles observam esse texto e dão noção de que realmente Jesus esteja fazendo menção dessa tal ressurreição que um dia há de acontecer porque eles precisam ver os corpos saindo dos túmulos literalmente para que se entenda que a ressurreição aconteceu é por isso que eles desconsideram ferroinhamente que já tenha acontecido em 70 a ressurreição dos mortos como temos mostrado aqui, incansavelmente ao longo de vários vídeos disponíveis no nosso canal então vamos lá para entender João capítulo 5 do versículo 28 ao 29 devemos primeiro olhar 3 versos acima aqui no versículo 25 onde Jesus, o que ele diz aqui nesse versículo? olha só, versículo 25 em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão veja só que coisa interessante aqui esse verso eu acredito que seja um verso que é muito pouco explorado ou compreendido mas aqui nós encontramos razões para que venhamos a entender do que se trata a primeira e a segunda ressurreição porque João verso 25 do capítulo 5 não tem nada a ver com o que está dizendo Jesus no verso 28 ao 29 Jesus não está repetindo aquilo que seja a ressurreição do corpo físico que a tradição religiosa tem ensinado então veja bem, muitos intérpretes reformados concordam que Jesus nesse versículo 25 estava se referindo a pregação de sua morte e ressurreição a pregação dessa mensagem começou no Pentecostes os mortos eram pessoas físicas, vivas que estavam espiritualmente mortas em pecado em delitos e pecados e a voz do Filho de Deus a voz do Filho do homem era o Evangelho anunciado, pregado tendo ouvido o Evangelho aqueles que estavam espiritualmente mortos foram ressuscitados do seu estado de pecado de delitos para uma vida agora em Cristo Jesus o verso 25 está falando justamente disso em verdade, em verdade eu digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem virão você pode encontrar uma referência magnífica a respeito dessa ressurreição a ressurreição espiritual em Efésios capítulo 2 no versículo 1 ele vos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados então ele nos deu vida por conta da morte adâmica tá certo? então é uma questão clara a primeira ressurreição concedida por meio da pregação do Evangelho transformando a vida daqueles que a ouviam isso está bem claro narrado em Pentecostes quando o Evangelho foi anunciado ali por via do apóstolo Pedro e assim houve a manifestação do Espírito Santo então nos versos 28 e 29 Jesus expande o seu ensinamento sobre a ressurreição para incluir aqueles que não estavam apenas espiritualmente mortos mas também estavam fisicamente mortos ele não o chamou de mortos como já havia chamado os vivos que estavam espiritualmente mortos segundo consta aqui no verso 25 mas ele se referiu a eles a esses mortos através de outra figura de linguagem como todos os que estão nos túmulos só você ver aqui um pouco mais adiante você lê o verso 28 não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que estiverem praticando mal para a ressurreição do juízo está claro aqui então eles não estavam literalmente em seus túmulos ou tumbas isso aqui não tem nada a ver na questão mas estavam no Hades mundo dos mortos mundo existencial onde todos que partiam desta vida estavam aguardando o dia do juízo então eles iam para o Hades por não compreender isso aqui a tradição imagina que seja realmente literalmente dos túmulos das tumbas tem que sair eles tem que retornar para a vida em um corpo físico material terreno associam com a ressurreição de Jesus aí eles acham que aquilo tem tudo a ver e apresentam razões para a crença da ressurreição do corpo físico totalmente equivocado vamos entender como isso foi possível e concluído gloriosamente em 70 vale lembrar que estamos tratando de um processo estamos falando de processos não são etapas distintas é um processo da ressurreição não são ressurreições a Bíblia não fala de ressurreições fala da ressurreição que passa por esse processo uma ressurreição espiritual quanto a natureza humana caída obtém a ressurreição espiritual a transformação moral e a ressurreição do corpo a transformação a mudança não é a restauração do corpo não é o retorno da matéria física do corpo mas a transformação a mudança do estado material físico terreno para o estado glorioso espiritual como os anjos do céu lá em Pentecostes ocorreu o registro da primeira ressurreição como apresentamos aqui os mortos ouviram a voz do filho de Deus e viveriam como diz o versículo 25 de João capítulo 5 o evangelho o evangelho foi ouvido foi manifestado a voz de Deus onde trouxe vida àqueles que estavam espiritualmente mortos naquela de Jerusalém conclui a ressurreição dos mortos registra a segunda ressurreição a primeira que se dá através do evangelho e a segunda que se deu gloriosamente por meio da queda de Jerusalém então tem tudo a ver aquilo que registra João capítulo 5 verso 28 ao 29 que está completamente alinhado com Daniel capítulo 12 no versículo 1 e 2 todos os que estavam nos túmulos ouviram a sua voz dá certo? então essa é a questão que devemos levar em consideração que essa ocorrência se deu com a queda de Jerusalém no livro de Apocalipse capítulo 20 no versículo 6 temos uma referência interessante que vai nos levar ainda mais a consideração da questão da primeira e a segunda ressurreição isso não é uma criação do preterismo completo está certo? isso é uma evidência bíblica que devemos levar em consideração Apocalipse capítulo 20 no versículo 6 diz bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos veja que coisa impressionante encontramos aqui uma referência totalmente importante no que tange a primeira e a segunda ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem autoridade até então a morte tinha autoridade ainda não tinha sido vencida então uma vez que o livro do Apocalipse foi escrito antes de 70 obviamente o João está fazendo um relato daquilo que aconteceria em breve aqueles que tiveram passado pela primeira ressurreição por via do Evangelho transformação espiritual não iriam enfrentar a segunda morte que era a condenação embora morresse num corpo físico padecesse num corpo físico não iria padecer também eternamente isso deixou bem claro aqui o apóstolo João a primeira ressurreição repetindo deixando vocês bem esclarecidas acerca disso é muito importante se refere a mudança moral espiritual a qual se dá no momento da conversão isso é importante porque esse é o quadro atual depois de 70 depois de 70 a ressurreição moral espiritual onde está virgente por via do Evangelho o Evangelho é pregado e aqueles que são de Cristo ouve a voz do Pai e segue as minhas ovelhas ouve a minha voz eu as conheço e elas me seguem então a razão pela qual a gente possa testar isso baseado nos textos de Romanos capítulo 6 no versículo 1 ao 4 no versículo 11 também Galatas capítulo 5 no versículo 16 ao 24 Efésios capítulo 2 do versículo 1 ao 2 isso ocorre ainda na vida terrena no corpo físico sobre esses a segunda morte não iria tragar a segunda ressurreição se refere a ressurreição escatológica mudança do corpo transformação do estado material física terrena para o estado de glória um corpo incorruptível um corpo semelhante a dos anjos do céu habilitação de um corpo glorioso você vai encontrar isso de uma forma bem explícita em 1 Coríntios capítulo 15 no versículo 47 ao 49 se existe corpo material também existe corpo espiritual isso é muito importante entender em nome do Senhor Jesus o texto está totalmente levando em consideração essa questão e quando isso aconteceu quando esse corpo veio a ser concluso na vida daqueles que partiram desta vida terrena para estarem para sempre com o Senhor em 70 em 70 a ressurreição dos mortos leva-nos a questão essa transformação essa mudança ali a morte foi vencida o Hades foi destruído os mortos que lá estavam receberam um corpo celestial foram julgados cada um segundo as suas obras não vos maravilheis disto diz lá o texto de João capítulo 5 no versículo 28 ao 29 porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo isso aconteceu em 70 quando o templo ruiu quando Jerusalém foi invadida o Senhor estabeleceu o seu reino estabeleceu a sua aliança e por fim uma vez que o reino estava implantado a eternidade concedida aos santos com certeza jamais eles iriam padecer no Hades perdidos não tudo se concluiu ali ali os que partiram dessa vida no Senhor obtiveram vida eterna depois de 70 queridos os que partem desta vida terrena aqui justificado pela fé em Cristo Jesus passam a viver com Cristo na eternidade enquanto aqueles que partem desta vida sem serem justificados em Cristo são automaticamente destruídos a saber a segunda morte logo o sentido de uma ressurreição do corpo humano nunca foi o propósito de Deus quanto a ressurreição o que se tem aí é uma falha de compreensão que faz com que a igreja viva até hoje aguardando algo que já aconteceu porque para eles a ressurreição não pode ter acontecido pelo fato de não não ter ocorrido de forma física terrena material os corpos saindo dos túmulos por uma percepção falha da questão apresentada em João capítulo 5 no versículo 28 e 29 é bom que se entenda que a foto que fica na lápide ou o nome que fica gravado se foi termina ali carne e sangue não pode herdar o reino de Deus então está aí mais um tema importante a primeira e a segunda ressurreição um abraço obrigado a todos e até a próxima oportunidade querido Deus em nome do Senhor graças e paz e até a próxima Obrigado.